Gazeta de Notícias, Caixinha da Trova, de coluna de Heráclito de Oliveira Menezes. Segunda-feira, 6 de fevereiro de 1984. A trova é apenas sem telha, mas vale por um clarão, singela, rosa vermelha, no jarro da inspiração, Maria Tereza Cavalheiro. Segunda-feira, 19 de março de 1984. Pela tarde esplendorosa, o sol num quadro inaudito, é grande flor cordeirosa que Deus plantou no infinito, Maria Tereza Cavalheiro.